Era quase de manhã E agora só restou o que separou nós dois Eu disse a mim mesmo, nunca mais vou chorar Mas naquele momento não deu pra me segurar Ver o seu lindo rosto se distanciar Agora eu tenho o blues Depois que ela se foi me restou só o blues Porque meu mundo sem ela fica sem luz Amores vem e vão Eu já deveria saber O que não se desfaz o destino traz E agora meu coração não me deixa em paz Agora eu tenho o blues Depois que ela se foi me restou só o blues Porque meu mundo sem ela fica sem luz E agora eu tenho o blues E agora eu tenho o blues E agora eu tenho o blues